A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça aplica a teoria da perda de uma chance e estabelece que escritório de advocacia indenize clientes. No caso dos autos, o escritório de advocacia contratado para atuar em ação de prestação de contas deixou o processo tramitar durante quase três anos sem qualquer intervenção, o que resultou na condenação dos clientes ao pagamento de quase um milhão de reais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu não ser o caso da aplicação da perda de uma chance e de ressarcir os clientes por danos materiais. O Tribunal Gaúcho fixou indenização por danos morais de 150 mil reais. Para a terceira turma do STJ, a falha na prestação do serviço por parte dos advogados retirou dos clientes a chance real de obterem prestação jurisdicional que lhes fosse mais favorável. Para o cálculo da indenização por danos materiais, fixado em 500 mil reais, a turma levou em consideração fatores como o elevado grau de culpa do escritório e a probabilidade de sucesso na ação. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, explicou que, ao aceitar a causa, o advogado se obriga a conduzi-la com diligência, utilizando todos os métodos legais para intervir na ação, não se obrigando, contudo, ao dever de entregar um resultado certo no processo. Por causa das dificuldades para definir em quais circunstâncias a atuação negligente do advogado poderia acarretar indenização, a magistrada lembrou que, no julgamento de outro recurso especial, a terceira turma estabeleceu alguns requisitos para a aplicação da teoria da perda de uma chance, a existência de chance concreta real com alto grau de probabilidade, o nexo causal entre a ação ou omissão do defensor e a perda da oportunidade de exercer a chance, a necessidade de atentar para o fato de que o dano não é o benefício perdido. A turma deu parcial provimento ao recurso especial e, apesar de reconhecer a existência de danos materiais no caso, o colegiado afastou o dano extra-patrimonial por entender que não houve violação de direitos de personalidade. Legenda por Sônia Ruberti